Salve, salve galera, boa tarde, eu sou o Ivo, estou aqui na queda livre paraquedismo E agora vamos jogar do avião com mais um maluco que veio curtir fortes emoções aqui com a gente Vamos conhecê-lo? Eu estou aqui com o... Eduardo Eduardo, Eduardo, conta pra mim, aonde você vai assim, vestido de astronauta, todo amarradão? Vamos dar um salto aí, mais um louco no meio desses loucos aí, pular de avião Tá certo, quem foi que teve essa ideia maluca? Essa doida aqui, maluca aqui E aí, mulher de boas ideias, hein? Coloquei ele nela Vamos nos divertir então? Ela está com a cabeça na porta A, 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 a detrae A, 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 a A, 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 a A, 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 a A, 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 a A, 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 a a, a E aí E aí Maravilha Pode faltar Loucura, loucura Maravilha E aí Eduardo Meu, que sensação maravilhosa Melhor do que a lasanha E o Bc Bate aqui garoto, faltou bem Maravilha Primeiro de várias? Primeiro, primeiro de várias Beleza Sem virar muito, mas como é que a gente tá Olha quem tá ali, também acabou de pousar E aí, recomenda? Vamos lá então É melhor do que a lasanha ou não é? Ah Mas todo mundo tem que tomar as paraquedas A gente morrer, mas tem que pular duas vezes Porque a segunda vez é melhor ainda Aê garota Vamos tirar uma fotinha de todo mundo aqui Reunir do lado dela lá Aê garota, chega aê É queda livre Valeu Valeu Música Não sei como é que eu fui parar aqui não Vou nem falar, eu fiquei com fé a graça E se não confoto e é muito Muita adrenalina pra mim Música 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 Música